Você está ouvindo o Pizzas de Dados, o podcast brasileiro sobre ciência de dados. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Pizzas de Dados. Essa noite a gente está com, de novo, um convidado muito especial. Eu sou a Letícia. E aí, galera. Eu sou o Rodrigo. Oi, gente. Eu sou a Jéssica. Oi, eu sou o Gustavo. É isso aí. Bom, antes da gente começar, dois recadinhos rápidos. A primeira coisa é falar que, eu não sei se todo mundo sabe, quem nos acompanha pelos agregadores de podcast ou pelo iTunes, todos os links e reportagens e conceitos que a gente fala aqui no Pizzas de Dados, a gente coloca também no nosso site todos os links para tudo que a gente fala durante o episódio. Então, se você tiver alguma curiosidade ou quiser acessar algum deles, é só entrar no nosso site podcast.datascience.pizza e conferir os nossos links lá. Também falar, agradecer a Ix Rodrigues, que deixou um comentário, acho que no nosso site, comentando de um site chamado data.world, que tem uma plataforma focada em data science, em data sets para data science, que foi o nosso comentário do último episódio. Muito obrigada pela dica, Ix Rodrigues, e o link vai estar aqui no nosso site também. Bom, esses eram os recados de hoje, agora vamos passar para a apresentação do nosso convidado. Bem-vindo, Rodrigo, a gente está muito feliz de ter você aqui hoje, nosso segundo convidado do Pizzas de Dados. Aê, bem-vindo! E a gente queria que você falasse um pouquinho sobre você, quem você é, o que você faz, e claro, a pergunta clássica, qual que é a sua pizza preferida? Então, é tipo um currículo, mas a pizza. Exatamente. Ah, tranquilo, eu sempre achei que a galera devia me perguntar mais sobre pizza nas entrevistas de emprego. Importante, importante. É super importante. Primeira coisa que você faz quando entra numa empresa, é pagar pizza. Qual a sua bordo da sua pizza? Eu vou começar pela pizza, então, só porque eu acho que é o Climax, mas é o Pranco Catupiry, eu acho. Estou julgando. Ah, não vai... Ah, fala sério. Não, não. Gente, a cerveza, o Peperoni é melhor. Sem julgamento, Jéssica. Sem julgamento, Jéssica. Vamos deixar o amiguinho falar. Desculpa, passou já. Toda pizza tem seu valor, Jéssica. Quatro queijos que não rolam. Ai, não... Fala tudo muito bem, até o terceiro queijo, depois mete uma gorgonzola em cima, não tem que fazer. Agora é para a parte chata. Então, meu nome é Rodrigo Corbelli, eu tenho formação em engenharia eletrônica, pelo IME, no Rio de Janeiro. E eu também estou cursando mestrado agora em uma área de pesquisa que é métodos de apoio à decisão, que, na verdade, é tudo a ver com essa parte de data science. Puxo um pouco mais para a estatística clássica, e pelo meu, digamos assim, gosto e interesse pessoal, eu acabo puxando um pouco mais para a parte de séries temporais, que é um aspecto ainda não muito trabalhado dentro dessa área, mas que eu acho bem interessante. Atualmente, eu trabalho como pesquisador de novas tecnologias na Rede Globo, da TV Globo mesmo, no departamento de P&D que a gente tem lá. E tem uns projetinhos por fora, com aplicativos e esse tipo de coisa. E é mais ou menos... Desculpa, Rodrigo, o que é P&D? P&D quer dizer pesquisa e desenvolvimento. Foi mal, galera. É que eu estou acostumado a dizer que, às vezes, eu como as letrinhas. Desculpa. Sem problema. Então, eu conheci o Rodrigo quando, em dezembro, eu fui para a Rede Globo para um congresso deles, que eles estavam tendo justamente para divulgar a área de pesquisa e desenvolvimento deles. E o Rodrigo deu um workshop sobre Data Storytelling, que é uma coisa que eu nunca tinha visto. E o workshop abriu a minha mente absurdamente, porque ele começou a me fazer olhar para coisas, gráficos mais especificamente, que eu nunca tinha imaginado como olhar. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é o Data Storytelling e abrisse os olhos de todo mundo, porque eu fiquei maravilhada com o teu workshop. E eu gostei do tema e eu gostei da forma como você explorou, então, por isso que você está aqui hoje, para falar um pouquinho. Conta para a gente o que é um pouquinho do Data Storytelling. Então, é a pergunta que todo mundo faz, né? Porque é um nome bonito, grande e tudo mais, mas ele é realmente meio enigmático. O que acontece? Ele não é um Storytelling normal, né? Para quem não está familiarizado com o conceito clássico de Storytelling, ele vem muito da ideia de você criar uma narrativa, né? Você contar uma história para expressar o seu objetivo. Então, ele nasce da contagem de histórias clássicas até que o Storytelling, nos dias atuais, ele ganha um contexto muito de negócios também, né? Muito de business. Então, você pode usar em apresentação para passar qualquer tipo de ideia. E é um conceito que, hoje em dia, ele ainda é muito hype, ainda é muito explorado, mas o Data Storytelling, ele pega um caminho um pouco diferente. Na verdade, ele diz respeito a como você utilizar essas técnicas, mas para construir visualizações que consigam transmitir a mensagem que você quer passar com seus dados. Então, é mais ou menos assim. Quando você trabalha com dados, você tem dois objetivos, né? Você pode estar fazendo uma visualização exploratória, que é aquela que você mesmo faz para conseguir tirar as suas próprias análises. Então, eu pego uma base de dados que eu nunca vi antes, eu quero entender como ela funciona. Então, eu vou fazendo visualizações que são para mim exploração, que vão me auxiliar junto com os meus algoritmos e todo o meu ferramental lá de ciências de dados que eu queira usar, vão me ajudar a tirar lá minhas conclusões daquilo. Mas uma vez que eu tiro aquelas conclusões, de alguma forma, elas têm que ser passadas adiante. Eu acho que em qualquer workflow de data science, você precisa ter uma maneira eficiente de transmitir o que você conseguiu aprender com aqueles dados para algum tipo de público. Seja para uma grande massa, seja para um tomador de decisões importante dentro do contexto onde você está, seja para o seu colega, de alguma forma você tem que transmitir. Então, o data storytelling, ele vem a ser esse conjunto de técnicas direcionadas a você criar as melhores visualizações para contar a história que você quer que aquele gráfico conte. Resumindo, a gente vai falar mais sobre o tema, mas resumindo a isso. Muito legal. O que eu acho interessante, o que eu achei interessante, é a forma como o data storytelling, ele foca não só na... Ele tenta transcender aquela parte gráfica que a gente aprende em Excel e coisas mais básicas, assim. Uma coisa... Tem uma artista... É, uma artista não. Como é que é o nome? Tem uma cientista daquela ex-Google? Cientista, talvez? A Cole. É a Cole Nussbaum, né? É. Ela tem um site chamado Storytelling with Data. E é muito legal, assim, porque ela é... Só que o que ela fala é que o problema de você fazer gráficos e você criticar gráficos, né, é que o dado é... Você não consegue reproduzir um livro do zero. Se você não gostar de um livro, você não tem como reproduzir o livro do zero. Ou se você não gostar de uma determinada, sei lá, pintura, você não vai fazer a pintura do zero. Mas que um gráfico, se você tiver acesso ao dado, você faz do zero. Então, é um ambiente que tem muita crítica, né, quando você começa a fazer essa análise mais aprofundada. Não, sim. E é muito legal, porque quando você começa a estudar o tema, você acaba vendo como todo um processo a maneira de criar esses gráficos. Porque, geralmente, até antes de conhecer o tema, pra mim, isso era uma parte que eu nem prestava atenção do fluxo, né? Ah, tudo bem. Tirei minhas conclusões. Vou pegar o primeiro comando de Python que eu achar aqui. Eu vou botar isso da primeira forma que vai na minha cabeça. E é isso aí. É bem isso. E depois que você começa a estudar a importância de você passar o seu conceito da forma mais objetiva, assertiva possível, cara, isso vira uma atividade de criação à parte. Então, você tem que juntar mais de uma pessoa pra ter mais de uma opinião. São várias iterações que você faz. Então, você faz o primeiro gráfico, você mostra, você pergunta quais conclusões que a pessoa tirou daquele gráfico e por quê. Ver se era o que você queria mostrar ou não. Então, é um processo até você conseguir a maneira mais assertiva. E faz diferença. A sua mensagem fica muito mais clara de ser entendida, de ser... Todo o trabalho que você teve também ganha muito mais valor. Porque não adianta você ter um trabalho ótimo, você usar milhões de algoritmos super complexos, e o valor que você tirar dali não ser tão legal assim. Eu gostei muito de um exemplo que ela deu, que era um time que tinha que resolver bugs numa determinada empresa. Então, ele tinha a quantidade de bugs que entravam por mês, e a quantidade de bugs que eram resolvidos todo mês. Em um determinado momento, eles, em média, conseguiam resolver o próximo da quantidade de bugs que entrava por mês. Só que, em um determinado momento, houve uma disrupção, e eles começaram a não ter a capacidade, não conseguirem mais, né, processar todos os bugs, e os bugs estavam aumentando. E aí, ela mostrou, assim, que o primeiro gráfico que foi feito com esse dado era um gráfico de barras, né, que mostrava, assim, lado a lado, uma barra, sei lá, azul, mostrava o número de bugs resolvidos, e uma barra vermelha o número de bugs que entraram. E o pessoal estava desesperado, porque os gerentes não estavam entendendo o problema. E aí, ela fez toda uma visualização de gráficos em linhas, em continuidade, e aí, quando você plotava ele em linha, você conseguia ver exatamente o momento da disrupção, assim, em que as linhas se separam absurdamente, vai uma pra cima, e os bugs crescendo, e as resoluções diminuindo, assim. Isso, pra mim, foi muito impactante de ver o potencial de transformação de um resultado por simplesmente mudar a forma do gráfico, assim. O que, na verdade, é meio assustador, porque, a partir desse momento, eu nunca mais consegui enxergar um gráfico da mesma forma. Não, você começa a ganhar um olhar crítico, é muito doido. Pois é, todos os meus gráficos agora, que já não eram muito bonitos na época que eu não tinha noção, agora estão três vezes mais feios, entendeu? Eu tenho um problema sério com isso. Então, é terrível, por exemplo, que cores escolher, que gráfico escolher, porque você pode usar um gráfico de pitch, você pode usar um gráfico de barras, ou, no caso, você está falando um gráfico com ninhos. E todas essas decisões, elas vão alterar como é que as pessoas lêem a informação que você está querendo passar, né? Porque na sua cabeça está sempre muito claro. Até que você pede para um amiguinho ir lá, olhar e falar assim, então, me dá a sua opinião. E aí, por exemplo, como que a gente melhora isso na gente? A gente faz gráfico todo santo dia, a gente analisa dados todo santo dia. A gente está acostumado com o nosso jeito de escrever ou querer mostrar alguma coisa. Mas a gente não sabe quem está do outro lado tentando ler, né? Como é que a gente ajusta o que a gente quer mostrar com o público que vai ler isso? É, então, primeiro, a forma de pensar, né? Porque tem que ter mais um design focado em objetivo aí. Você tem que ter bem claro qual história você quer que aquela visualização conte e para qual público. Então, não é só uma questão, como você disse, de ficar bonito para a gente. Até porque ficar bonito para a gente é sempre muito claro. É muito fácil, né? Foi eu que fiz, então, para mim, está ótimo. Está lindo. Vou botar na minha geladeira e tudo. Tem alguns princípios a seguir que você pode, que você deve ter em mente, assim, para criar uma visualização. o primeiro é esse do objetivo, tenha um objetivo em mente. O segundo é criar um momento de epifania. Então, se você tem um objetivo, por exemplo, o exemplo que a Letícia deu do, ah, teve um mês que foi o ponto de inflexão ali que o cenário começou a mudar. Talvez seja interessante perceber, o que você quer mostrar é que esse mês aconteceu. O que será que aconteceu esse mês? Esse é o seu objetivo? Então, você tem que fazer com que o seu gráfico conte essa história. você tem que puxar os olhos da audiência para aquele momento. Não complica demais. Então, isso de não complicar demais é uma frase que fala que você conseguiu alcançar a perfeição quando você não precisa pôr mais nada, mas também você não consegue tirar mais nada. Então, isso é muito importante. Sempre pensa se tem algum elemento ali que não está tão essencial, assim, porque o desnecessário distrai. Então, isso de não complicar demais é fazer a visualização mais simples possível com o menor alisamento possível para passar a ideia de maneira efetiva. Está claro para onde olhar e, por último, dependendo de qual for o seu objetivo da visualização, palavras ajudam. Você, se você vai fazer um slide estático para alguém, mesmo que seja dinâmico, você botar texto explicando o que aconteceu, documentando o que aquilo quer dizer, de maneira óbvia, não é encher o troço de texto, é sempre muito importante falar quando... Mas botar texto de maneira estratégica pode ficar muito legal. Para mim, essa é uma das partes mais geniais, essa de colocar o texto lá, quando, ainda na faculdade, quando eu vi um amigo meu que ele colocou uma seta lá, assim, eu falei, caraca, isso aqui é genial. E para mim, era muito contributivo, porque eu ficava, porque, por exemplo, lá no livro, a Col fala, né, que nem você acabou de falar, tem que tirar, né, tirar as coisas que estão distraindo. Eu ficava assim, bom, não tem como colocar texto aqui. Mas aí você coloca um texto ali e, cara, muda, muda 100%. O gráfico praticamente se apresenta, assim, não precisa nem se explicar o que está escrito lá, né? Não, exato. De forma, assim, se você quiser, sem perder a linha, ajuda muito. Uma frase que eu gostei da Col, assim, é que a diferença entre um bom designer e um ótimo designer é que um ótimo designer entende que a crítica não é um insulto. E que ela fala muito que o maior problema, assim, é que quando a gente apresenta o gráfico para alguém, quando a gente apresenta mesmo um código para alguém, a gente tem um pouco de apego sentimental por aquilo. E eu acho que se no código já é difícil você aceitar pitacos, acho que gráfico que é uma coisa ainda mais pessoal, né, acho que é a forma como você está, sei lá, transmitindo um conhecimento, você está realmente buscando mostrar aquilo para outra pessoa, acho que ainda é mais difícil de você aceitar críticas, né? Não, com certeza. E sem isso você não tem o processo. O processo, ele passa por você mostrar para diferentes pessoas e absorver diferentes percepções. Se você não se permite fazer isso, você não tem nem muito o que fazer, vai ser o que você acha e isso aí. Não vai ficar bom. E vem cá, me responde uma coisa, qual que é a diferença entre o Data Storytelling e um relatório, por exemplo, ou uma sequência de gráficos, talvez? Qual que é a diferença, a grande diferença entre o que a gente faz todo dia e o Data Storytelling, sabe? O Data Storytelling, eu gosto de pensar nele como um processo. Então, o Data Storytelling é uma forma de pensar na hora de criar esses relatórios, na forma de criar essa série de gráficos. Então, uma coisa, eu posso fazer um relatório fazendo os meus gráficos de qualquer forma e botar eles lá. Ou eu posso fazer com o Data Storytelling. Aí eu mudo o meu fluxo de trabalho. Aí eu vou pensar qual a mensagem que o meu relatório está passando naquele momento, o que aquela figura está fazendo ali, qual o valor que ela é para trazer, qual a história que ela está reforçando dentro daquele contexto e como eu posso montar ela e aí fazendo todo esse processo que a gente já conversou aqui algumas vezes de mostrar para outras pessoas e tudo mais, mas como eu posso montá-la da forma que o leitor, o meu público, quem quer que seja, vai bater por ela, vai ter aquele momento de hipotermia, a história vai ficar clara e ou ele vai parar ali ou ele vai poder seguir no entanto, mas tudo de maneira mais natural possível. Então, para mim, a diferença é o processo de viação. E como que você aplica isso no seu dia a dia? Por exemplo, estou lá eu fazendo minha análise exploratória e aí o meu normal é eu vou jogar lá meus dados, agora eu entendi como são os meus dados e eu quero ver algumas coisas de gráfico e tudo mais e depois que eu fiz essa minha análise, eu preciso mostrar isso para o resto da equipe que não estava realizando os mesmos dados que eu. Em que parte do processo que eu começo a cuidar da história que eu quero contar? Durante a análise, depois que eu fiz a análise que eu já conheço muito bem no caso da exploração, ou tem alguma outra forma de lidar com isso, porque eu imagino que o mais difícil, por exemplo, quando eu aprendi o TDD, o mais difícil era aplicar isso no meu dia a dia, porque eu não tinha exemplo de como era isso aplicado no dia a dia. Então, eu imagino que com outras pessoas para a storytelling seja a mesma coisa. Ele funciona assim, você está lá na sua parte exploratória, você está analisando seus dados e aí você chegou em um insight legal, em qualquer que seja. E aí, está na hora que você vai ter que entrar na parte explicatória, você vai ter que criar o valor a partir daquele insight. E esse criar valor, ele muitas vezes passa por comunicar aquele insight, né? Para um público qualquer. Então, nesse ponto onde você sabe a história que você quer contar, você sabe o insight que você teve, ou seja, você sabe para onde você quer chamar atenção, é que você vai começar o seu processo. Você vai pensar, tudo bem, eu tive esse insight, como que eu mostro esse insight da maneira mais efetiva? Você vai começar a experimentar com algumas visualizações diferentes, dentro da mesma visualização, digamos assim, dentro do mesmo tipo de gráfico, com cores, com proximidade, tem alguns princípios técnicos, depois a gente pode entrar mais a fundo, que ajudam a ter uma visão mais clara sobre isso. Você vai começar e é aí que esse processo vai tomar lugar, antes de você apresentar esse resultado para o seu público final. Já que você deu esse exemplo de dificuldade, só contar uma minha história, um mini exemplo, que pouco depois que eu comecei a entrar com essas coisas na cabeça, a gente teve uma análise, uma reunião no departamento, que foi para definir para dar um resumo, um feedback de como tinha sido o ano. E o nosso coordenador, ele tinha feito um novo tipo de acompanhamento individual, onde ele tinha setado umas metas para cada um. E ele estava mostrando lá esses insights que ele teve, esses acompanhamentos que ele teve, como que cada pessoa evoluiu ao longo do ano. E ali, naquela análise, foi muito legal, porque depois que boa parte da equipe, a gente já tinha lidado com isso, tinha feito esse workshop e tudo mais, a gente começou, a cada visualização que vinha era um brainstorming, de como que podia ser melhor, de como que a gente podia ter trabalhado aquilo, de como que isso pode ficar mais claro. se você, como menos assim, pegar o jeito da coisa, toda vez que você quer passar uma mensagem para alguém, isso já vai começar, você vai começar a entrar nesse processo naturalmente. É mais ou menos por aí. Massa. E, Rodrigo, eu tenho uma dúvida, por exemplo, quando a gente tem, você falou, o primeiro passo é a gente procurar o objetivo, o que a gente quer falar. Quando a gente, por exemplo, acha os dois ou três insights naqueles dados, insights diferentes, até em partes diferentes dos dados, assim, como que a gente começa isso e relacionado com essa pergunta, quando a gente vai apresentar no storytelling, faz sentido a gente começar a apresentação já falando que quem matou foi o mordomo, já contando o final da história, assim, e depois elaborar ou tem que ter o bar do segredo para o final, o que que você acha? Quem matou foi o mordomo. Eu estava a melhor pessoa. Aí, vai depender do tipo de narrativa que você vai criar. Então, quando a gente fala de storytelling convencional, você tem a narrativa clássica, que geralmente é um começo, uma apresentação, um clímax e um final. Quando você tem uma narrativa com dados, você consegue, inclusive, explorar novas formas de apresentar isso. Então, você tem, basicamente, três tipos de narrativa. uma onde você pode apresentar exatamente como uma narrativa clássica, mas onde você conta a história toda. Então, você decide onde vai ser o clímax, você pode, primeiro, por exemplo, você quer contar a história de como você descobriu aquilo. Você pode começar com imagens mais caóticas, como você foi organizando. Ou você quer contar uma história de por que que os tickets recebidos pela empresa lá dos bugs passaram a não ser atendidos. você pode, contando como é que era antes e tudo mais, mas você vai criar essa narrativa do início ao fim. Ou você pode utilizar de interatividade para montar um tipo de visualização onde o seu espectador vai poder fazer uma exploração. Não tão irrestrita quanto a que você fez, uma exploração já mais direcionada, onde você vai usar essas técnicas e tudo mais, mas uma exploração onde ele vai montar a própria história dele. A gente chama isso de viewer-driven, né? Que é você usar de ferramentas estilo D3, mais programáticas para criar uma interface que permita isso. É, então, mas aí também depende do meio que você vai usar para transmitir a sua história, né? Por exemplo, se você for fazer um PowerPoint não dá para ser viewer-driven. Não. O site já rola. É, depende da experiência que você fez. Se você está fazendo um relatório, provavelmente no seu relatório você vai ter um que se chama de author-driven. Você vai criar a sua narrativa toda. Você está fazendo uma visualização para ser, digamos assim, apreciada com mais calma. Talvez até num relatório, se você quisesse dar o luxo, você pode puxar para uma página web se você quisesse mais criativo. Mas, como você disse, depende muito do contexto para quem vai ser, como vai ser consumido. e tem um terceiro tipo de narrativa que o pessoal chama Martini Glass, o copo de Martini, que é você começar com a sua história já pré-moldada e no final da sua história você abrir um pouco para exploração. É como se você começasse de uma forma linear, é aquele cabinho do copo, e depois ele abre como se fosse aquele conezinho no final, onde o cara ainda pode ir um pouquinho mais além se ele quiser. Esses são mais ou menos os três tipos básicos de narrativa que a gente trabalha dentro desse mundo de Data Storytelling. Perdão, Rodrigo, qual é o nome do terceiro tipo de storytelling mesmo? Martini Glass. Copo de Martini, ok. Mas eu achei muito interessante esse, que a Cole, por exemplo, não fala muito sobre user-driven, o storytelling em que você cria o ambiente e ele só navega por ele, esse que você estava falando agora. Então, assim, qual você acha que é o público mais interessante que mais se interessa por esse tipo? Por exemplo, se eu vou fazer um lá para o meu chefe ou para o presidente da empresa, alguma coisa assim, provavelmente ele não vai querer saber de, não vai querer muito ficar, ele já quer saber o que é, né? Então, assim, quem é o público que se interessa mais por entrar lá e criar a própria história? Olha, isso tem uma adesão muito grande em jornalismo de dados, então você tem grandes meios de comunicação como o New York Times da Vida, eles já trabalham muito fortemente com jornalismo de dados e dentro desse contexto, essa pegada viewer-driven e machine glass, ela é muito forte, porque eles querem apresentar uma história para o grande público consumir, então é muito bacana que você tenha essa possibilidade de interação e como você falou, dependendo do chefe que você está fazendo, que você está apresentando alguma coisa para, o cara é para a punta, ele quer saber, ele quer bater o olho e ver, ele quer ficar de gracinha, mas dependendo, às vezes até nesse contexto é interessante, se você conseguir medir a liberdade que você tem e o que o ambiente permite ou não, eu sempre sou a favor de tentar experimentar um pouquinho e como uma pessoa que eu admiro que eu disse uma vez, trabalhar para ser demitido. Como é que é? É melhor pedir desculpa do que pedir permissão. O que foi isso? Seria algo similar. Trabalhar para ser demitido é um conceito interessante. Caraca, isso eu nunca tinha ouvido. Um outro ponto que eu queria perguntar também, que é até no livro da Colin, ela fala bastante que ela não quer muito entrar em questão de plataforma, se você usa Excel, etc. E ela fala que dá para fazer aquilo lá com mais vastos de todos, tanto que ela usa todos os exemplos do livro em Excel. Mas quando a gente passa para essa parte de user-driven, aí tem que ter, se você pudesse falar alguma coisa sobre as plataformas, às vezes você recomenda alguma coisa, se você acha que tem alguma mais simples, se você acha também que, e o que não depende de plataforma também, né? É, então, eu acho que vai muito do background de cada um, como você disse. A Chloe, ela usa muito o Excel. Eu, por exemplo, já tive mais familiaridade com o Excel faz muito tempo que eu não uso ele. Mas a afinidade que você tem com a plataforma e o que você já domina, o que você já está confortável é muito importante. no meu dia a dia, eu uso muito as bibliotecas nativas do Python, então, às vezes, dá um trabalhinho um pouco maior, mas é você pegar algumas bibliotecas de visualização bem conhecidas, uma de Platilib da vida mesmo, e apenas esforçar mais dentro da API que ela tem, que é bem variada e é bem flexível até, para fazer muita coisa lá dentro, para personalizar mais a sua visualização. e se você vai para um mundo desses de interatividade, mais user-driven, viewer-driven, ou martini glass da vida, aí eu acho que o tiro de canhão, assim, mas que resolve qualquer parada é a D3, que é a biblioteca document-driven design, que é a biblioteca em JavaScript para você criar essas visualizações. Ela é muito legal, ela segue um fluxo chamado Grammar of Graphics, que é meio que o fluxo, é a cientificação da criação de gráficos. É um fluxo desenvolvido por um paper científico que trata do todo o processo de você criar uma visualização de maneira bem produtificada, de maneira bem em linha de produção mesmo. E a biblioteca, ela segue esse fluxo, ela tem umas ideias muito legais, programaticamente falando, e aí você consegue fazer qualquer coisa. Mas, Rodrigo, ela é bem difícil, né? Tipo, já me falaram que a D3 é uma das bibliotecas, assim, de visualização mais difíceis que tem de se aprender. Assim, ela é muito eficiente, mas que ela não é exatamente uma coisa simples, né? Assim, ah, vou ali fazer um gráfico em D3 e já volto. Não, então, eu recomendo um background em programação. Quem estiver interessado em aprender, tem um link muito bacana, que é um curso só sobre data visualization, onde eles ensinam a usar a D3. E esse curso é gratuito e muito legal. Então, assim, realmente assusta um pouquinho, mas se você seguir por esse curso, você desmistifica rápido, com alguns exemplos você já consegue fazer algo legal funcionar. E a curva de aprendizado realmente não é a mais fácil de todas. Eu, assim, usaria mais para quem está mais interessado mesmo ou tem uma visualização mais difícil para fazer. Para uma coisa mais simples, aí é o Python mesmo, é o Excel, consegue resolver numa boa. Vamos falar do R também, né? É, vamos falar do R. Jessica foi feliz. Jessica gosta de R. Jessica gosta de R. Ah, assim, né, eu tinha problemas, até hoje tenho problemas com gráficos em Python, R eu consigo em casa. tem umas bibliotecas de plotagem muito legal que também seguem a Grammar of Graphics ou a Gigi Plot, por exemplo, é uma delas e é muito bacana. Tipo assim, e também tem uma possibilidade infinita de personalizar. Então, R, MATLAB, Python, Julia, Excel, independe do que você trabalha. Eu acho que é ver a ferramenta certa para o objetivo correto. Então, para a maioria das coisas, uma vasta quantidade de ferramentas atende. Rodrigo, qual foi esse grammar que você falou? Você pode repetir o nome? Segue? É, Grammar of Graphics. Grammar of Graphics. E qual você falou que segue ela já? Então, algumas seguem ela. A D3, ela tem um pipeline muito baseado que no R, a biblioteca do Gigi Plot 2, ela segue esse pipeline também já. o pipeline do Grammar of Graphics. Grammar of Graphics, perfeito. Gigi Plot, é, Gigi Plot, eu ouço falar, é muito top. Você teria algum link para me recomendar para o Match Plot Libre, cara? Porque eu não consigo entender o Match Plot Libre. O Match Plot Libre, eu vou te falar que eu uso só a documentação, mas na real, o que eu mais uso é a galeria de tutoriais deles. Então, basicamente tudo que eu quero fazer, eu vou lá nos tutoriais e tem alguma coisa muito parecida. Eu também. É mais ou menos o que eu faço. E o Ciborne? É, eu uso o Ciborne, eu já tinha desistido do Match Plot, eu estava só no Ciborne. o problema do Ciborne, na minha opinião, é que ele consegue fazer gráficos extremamente complexos de forma muito simples, mas gráficos muito simples, ele simplesmente não consegue fazer. eu queria fazer um gráfico de barra do lado de barra e não conseguia fazer de jeito nenhum no Ciborne. Então, o Ciborne, o Ciborne, ele é um rapper em cima do Match Plot Libre. É, é. Porque o Match Plot Libre, o depô dele é bem feião, né? Aham. então o Ciborne, ele pega e põe um depô muito mais moderno, muito mais legal. Só que você também perde flexibilidade. O que eu recomendo é, o Ciborne tem pronto ou fácil de customizar o que você quer, vai nele. É um pouco mais difícil no Ciborne, eu preciso de uma flexibilidade que ele não oferece, aí a próxima saída seria ir para o Match Plot Libre e fazer lá. E assim, em Match Plot Libre, dá para fazer qualquer coisa mesmo. Eu já vi implementação de animação 3D. É, mas eu vi que tem o Ciborne, ele tem um comando que você instancia uma classe, um método lá, e aí todos os gráficos do Match Plot Libre, mesmo os gráficos que o Ciborne não tem, ficam estilizados com o gráfico do Ciborne. Eu acho que é isso, não tenho certeza. Quando você importa o Ciborne, ele já deixa todos os seus gráficos mais bonitos, independente se você usa o Ciborne para criar eles ou não. Então essa é a dica. Então tipo, todo o Jupyter que você for fazer, todo o código que você for fazer, se você for importar o Ciborne e nunca usar ele, ele já deixa os seus gráficos mais bonitos no Match Plot Libre. Aí, Rodrigo, você que usa mais outra pergunta que eu tinha. Quando a gente usa o Ciborne, tem como os comandos do Match Plot Libre juntos e passar por cima do Ciborne, então, talvez não fosse uma solução. Não, tem como sim. Ele deixa muita coisa ali como keyword opcional para você seguir lá a API do Match Plot Libre, que acaba sendo, na verdade, a base de uma porrada de bibliotecas de visualização. Isso é muito doido. Ele fez história, sim. E só comentando, vamos falar um pouquinho sobre... Eu vi duas palestras diferentes falando sobre a mesma coisa da raiva aos gráficos de pizza e aos gráficos de pizza 3D. Quer comentar um pouquinho sobre isso, Rodrigo? A Chloe, ela odeia, né? Ela tem uma porrada de vídeo falando que ela odeia gráficos de pizza. E ela... Para vocês, que ruim, né? Porque a pizza é de dados, mas... Nossa Senhora! Excelente. É verdade, a gente não pode desacortar essa parte, a gente não pode falar mal de gráficos de pizza, porque a nossa marca, né? Gente, a nossa pizza de dados não tem nada a ver com gráficos de pizza. É, não. Propósito das palavras. Pô, totalmente... Não, tô brincando, pode continuar falando. A questão da pizza de gráfico... A questão do gráfico de pizza em 3D é sempre um não faça pelo simples fato de que qualquer perspectiva que você põe nele, você distorce a sua mensagem. Então, tem alguns exemplos clássicos até do próprio Steve Jobs usando isso. Porque se você põe uma perspectiva, você vai, digamos, inclinar o gráfico um pouquinho. Nisso que você inclina, uma parte vai ficar mais em exposição e uma parte vai ficar menos. Então, apesar da informação estar encodada de maneira honesta, a visualização vai estar passando de forma desonesta a mensagem. Então, é de cara ou não faça. Porque a gente está assumindo que a gente quer sempre ser honesto no que der a mensagem que a gente está passando. Esse é aquele coisa do Homem-Aranha, com grande poder e grandes responsabilidades. Então, o storytelling dá um grande poder de você realmente focar muito a atenção dele no lugar, mas se você, acho até o máximo que a Cole fala no livro, que se você usar isso para o mal, nas minhas palavras, se você usar isso para o mal, se alguém perceber, você pode perder toda credibilidade, o que pode ser um ponto sem volta. Eu achei muito doido porque eu estava vendo uma palestra do Isaac, agora eu não vou lembrar o nome dele, do Isaac, aí eu vou colocar a palestra aqui embaixo, Isaac Reis, e aí ele mostrou um gráfico que saiu num jornal, eu acho, e o gráfico era um gráfico de barra, e aí era assim, você está com medo do Zika vírus? E aí tinha uma barra bem grande, escrita 13%, e depois barras bem pequenininhas, e bem menores que a barra de 13%, escrito 32%, sei lá, 24%, valores muito maiores e as barras muito menores. Isso não fazia o menor sentido, então de fato com grandes poderes vem grandes responsabilidades, ou são pessoas querendo duvidar do nosso QI mesmo ao fazer esse gráfico. Não, muito, e às vezes é só uma vacilada, às vezes é algo até inconsciente, porque você você quer contar e você acaba nem vendo a distorção que você está criando ali, e às vezes é proposital, mas é sempre rumo. É bem interessante isso, e eu gostei muito de um exemplo que a Cole deu também, de um gráfico que ela queria mostrar o número de pessoas que tomavam um determinado remédio de uma determinada doença, e o número de pessoas que não tomavam o remédio. E a ideia era mostrar o potencial do número de pessoas que poderiam vir tomar o remédio, e qual tipo de doença, leve, moderada ou grave, poderia ter mais potencial de novos consumidores. E ela fez um gráfico de barra horizontal, e aí é um gráfico de barra só com a borda, e o que estava preenchido era o que já tinha sido, já era o número de pessoas que estavam tomando aquele remédio. E o que estava vazio era o número de pessoas que poderiam vir tomar aquele remédio. Então, só de mudar o gráfico de, sei lá, um pizza ou alguma coisa assim, para essa barra que poderia vir a ser preenchida, a barra a ser preenchida já passa aquela sensação de algo que poderia ser maior, que era o objetivo final dela. Exato. É bem legal ver essas mudanças, o blog dela tem bastante exemplos, porque isso te estimula a pensar, quando eu olho um gráfico hoje, depois de passar duas semanas estudando data storytelling precipícios de dados, eu olho um gráfico e a primeira coisa que eu faço é pensar um número de coisas que eu poderia mudar as informações ou como as cores não estão contribuindo para isso, porque tem essa questão de cores também, né? Então, o que é muito doido é que nessa área de visualização, quase tudo acaba nascendo lá pintura, fotografia, então, quando você vê cor, por exemplo, você tem que se atentar à palheta de cor que você está usando, aí tem toda uma teoria de como essas palhetas de cores se misturam, como que as cores interagem uma com a outra, você pode usar uma palheta de cores adversárias, de cores análogas, em tríade, dependendo da informação que você quer passar, algumas cores que já retém um significado para a mente humana, então, tipo, vermelho, costuma ser perigo ou algo importante, cores quentes costumam ser boas para chamar atenção, cores frias, passam mais formalismo, mais seriedade, profissionalismo, então, posicionamento é o ponto focal que você quer criar no seu gráfico, análogo ao ponto focal de uma fotografia, que é onde os olhos vão olhar, o balanceamento da imagem, que é a distribuição dos elementos ao longo daquela visualização para não ficar muito carregado um ponto, muito vazio no outro, então, tudo vem lá de grafismo clássico, é muito legal, acaba sendo uma área muito divertida, e o que eu acho mais doido, é uma doideira, assim, é porque ela envolve conhecimentos que geralmente estão muito distantes de um cientista de dado que costuma ter uma formação mais técnica. Pois é, isso vem muito do estudo, por exemplo, pessoas que fazem design, fazem, se importar com a cor, com o tamanho da fonte, como é que se coloca tais e tais informações num local, numa página, como você quer transmitir as informações, e a gente não se liga muito nisso, né, por que você acha que acontece isso das pessoas não se ligarem muito, de quererem rodar o gráfico com o básico do exemplo ali e achar que tá bom? Então, eu acho que, primeiro, é uma falta de conhecimento mesmo, então, é uma coisa que eu percebo, assim, eu venho de um background técnico, né, números e tudo mais, e, pra mim, sempre foi uma dificuldade muito grande, porque eu consigo ver uma coisa que eu acho bonita, eu consigo ver uma coisa que eu não acho bonita, e eu consigo dizer, ah, isso é mais legal que isso, mas eu não consigo, eu não conseguia, pelo menos, eu ainda não sou um expert nisso, mas é difícil pra mim, por causa do meu background, expressar exatamente porque um ficou melhor do que o outro, eu só bato o olho e sinto, então, também é uma questão de você ter um ferramental, de você ter ferramentas que te ajudem a julgar, não, esse tá melhor que esse, por que esse elemento não foi bem utilizado, por que esse princípio não foi bem aplicado, porque você, quando você começa a ter essa visão mais crítica, essa visão mais técnica da coisa, naturalmente, essa preocupação surge. acho que também tem a questão que, assim, falando num termo mais técnico, assim, né, nós, devs, a gente tá acostumado a fazer um código e fazer um pull request e ter esse pull request revisado, né, esse código sobre vários aspectos, a gente faz teste de qualidade de código, etc, só que quando a gente vai pra essa parte de relatório, parece que a gente abandona um pouco isso, né, dessa, a necessidade de você ter o feedback, de ter alguém falando pra você, olha, não tô entendendo o que você quer dizer, isso aqui não representa nada pra mim, que seria, vamos dizer assim, um code review, só que de visualização, talvez. Acho que a gente esquece um pouco que isso é tão importante quanto o que a gente faz de qualidade de código no back, entendeu, no back-end. Então, o segredo é estudar mesmo, estuda aí que uma hora engrena. É, e isso é legal, e eu acho, essa parte bacana, porque eu fiquei um pouco mais feliz de saber que tem coisa a ser estudada. Antes eu achava que era dom, entendeu? Eu tenho ou não tenho? Tipo, no meu caso, eu só consigo desenhar boneco de palito torto, então eu não vou conseguir fazer uma visualização bonita, então é isso aí, eu vou fazer o bagulho primeiro. E depois eu digo que não, calma, tem coisas, tem conceitos, dá pra olhar pra um jeito técnico também. E você recomenda algum material de estudo específico? Você pode recomendar pra gente aí? Ah, então, o curso que eu recomendei anteriormente, falando sobre D3, da Udacity, ele é totalmente completo, então ele não tem só a parte técnica de como programar em D3, ele também tem uma parte muito boa de visualização, de toda essa teoria, ele passa por tudo, ele fala de grammar of graphics, ele fala de elementos pré-atentivos, ele fala de princípios de gestalt, ele fala de vários elementos que são importantes pra construção dessa análise, ele fala dessas estruturas narrativas que eu citei, o blog da Cole que a gente tá usando aqui direto, falando sobre ele, é muito legal, que também é apresentado, a própria Cole faz parte desse curso, tem entrevista com ela, é muito interessante, então eu como lugar de começo, eu daria essa referência, com certeza. Ô Rodrigo, aproveitando a deixa aí que você falou sobre os elementos pré-atentivos, né, é isso? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Ah, então, isso é muito doido, é o que eu disse, é quando você começa a ver que realmente tem uma um conhecimento, uma técnica ali a ser explorada. O que acontece é o seguinte, o nosso cérebro, ele tem um, isso daí é quase clichê de falar, né, mas ele tem um poder de processamento subconsciente, inconsciente gigantesco, na verdade, o que a gente tá ciente, que a gente tá conseguindo absorver, é uma parte ínfima do que o nosso cérebro realmente tá processando. E se você, e os inputs do nosso cérebro, né, eles são nossos cinco sentidos, basicamente, e desses cinco sentidos, disparado, o sentido que com maior banda de processamento, que o nosso cérebro processa infinitas coisas antes que a gente perceba, é a visão. E é por isso que quando a gente fala de visualização de dados, esse termo visualização é o que vem naturalmente pra diálogo, pra debate, porque é onde a gente absorve a maior quantidade de informações. Então, muita coisa tá acontecendo quando a gente olha uma imagem. Quando a gente vê uma pessoa, por exemplo, a gente reconhece num piscar de olhos que a gente já viu aquela pessoa antes, que a gente já tem uma memória dela, isso ativa a nossa memória de curto prazo. Memória de curto prazo, memória de longo prazo, mas existe uma memória que ela é ativada no nosso cérebro mesmo antes da memória de curto prazo, que é essa memória pré-atentiva, que é uma memória que processa aquela imagem que a gente tá vendo e meio que já indica pontos de atenção. Então, um exemplo muito legal que tem pra isso é você mostrar uma imagem, por exemplo, com vários números em preto e branco e aí você pede pras pessoas contarem o número de sete ou de seis, qualquer número. Há quantos setes tem na figura? E você dá aquilo como desafio e todo mundo se esforça e demora um pouquinho, mas consegue contar. E aí depois você repete o desafio pintando os setes de vermelho. E aí, bate o olho e já sabe quantos. Agora, por que você bateu o olho e já sabia quantos? É quase como se eu fosse falar agora eu vou dar o gabarito e eu pintasse de vermelho seria a mesma coisa porque pintar de vermelho é quase como um gabarito pra gente. Agora tá óbvio quantos setes são. Mas por quê? Aconteceu um processamento ali que você não ficou ciente e tornou isso tão óbvio. Se eu vejo três números um do lado do outro, um cinco, um sete e um oito, eu vou precisar do meu raciocínio lógico-matemático pra me dizer que aquilo cresceu de cinco pra sete e depois cresceu de sete pra oito. Agora, se eu vejo um gráfico de linha, na mesma hora eu pego a ideia sem fazer raciocínio nenhum, com um processamento muito mais simplificado. Então, depois dessa volta toda, elementos pré-atentivos, eles são elementos que ativam essa memória pré-atentiva e facilitam em muito a mensagem que qualquer imagem passa pra gente. Porque eles já apontam, o nosso cérebro já processou aquela informação, mesmo antes da gente se dar conta. Muito legal. É muito interessante. Temos assuntos pra mais vários podcasts. Nossa, meu cérebro explodiu. Mas hoje, por hoje, acho que a gente vai ter que encerrar. A gente já tá aqui há bastante tempo. Obrigada. Todo episódio eu fico esperando eles falarem o ar. Essa vez eu tava esperando pra poder fazer na hora certa. Eu me senti no Jô, tá ligado? Hã? Me senti no Jô, sabe? É, no Jô. Se eu não tenho o ar, qualquer entrevista não foi legal, né? Vou começar a colocar ela sempre na edição aí, que ela te vai gostar. Obrigada, Gustavo. Rodrigo, adorei fazer esse podcast. É muito difícil falar sobre algo que é visual, né? Mas é um tema que pelo menos mudou muito a minha visão sobre a ciência de dados depois que eu tive esse workshop e depois que eu comecei a ler mais a respeito. então a gente achou que fosse um tema bem relevante pra trazer pra cá e a gente conversar mesmo que seja difícil, né? Conversar sobre visualização. Mas muito obrigada aí pela disponibilidade e esperamos te ver em outros podcasts também, né? Opa, show! Vai ter mais ar no final. Gostei. Mas então tá bom. É isso, pessoal. Esse foi o nosso mais um pizza de dados. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Você acabou de ouvir mais um pizza de dados. Você pode encontrar mais episódios no iTunes ou em seu agregador favorito. E nos seguir no Twitter em arroba pizza de dados para mais novidades quentinhas. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto